E assim concluímos o Ziggurat Sombrio Mas eu vou fazer a arma, né, de... Deixa eu ver como é que tá aqui minha mochila Minha mochila tá com 95, cara Usei todas as porções do universo aqui Tem outro Ziggurat, meu pai do céu Meu Deus Eu vou continuar minha exploração aqui É, eu vi assim o build Na verdade eu olhei assim, valeu o personagem da Idun É igual o meu, tava com a mesma massa Tava com a mesma massa, né Tinha engraçado Deixa eu botar aqui de novo meus Meus bichinhos aqui Só que o meu guerreiro é focado em dano elemental Ah, mas aí como é que é o esquema da build? Tu foca tipo a massa e tal E a roupa também, né A roupa da dano elemental Essa roupa que dá, né Caraca, eu fiquei tão forte que eu nem levei dano do bicho Caraca, fica doido, viu Tô de cara Nossa, cogumelo de sangue aqui, ó Aproveitar aqui pra pegar É bom que eu já sei como é que é a batalha desse elite Provavelmente o outro deve ser parecido Então eu troco muita arma Dependendo do que eu vou enfrentar Ah, entendi Daí vai pra estratégia, né Acho que eu tô sendo um pouco brutal nesse game aqui Eu tô usando só a arma mais forte E tchau E o escudo, né O negócio aqui meu é na defesa Eu acho legal que funciona esse tipo de estratégia aqui Eu acredito que no Dark Souls não seja assim, não Eu não joguei, mas não deve ser Bem, eu vou aqui nesse outro Ziggurati Aí depois eu venho aqui ver esses três locais aqui E Pra cá Aí provavelmente se eu não pegar a Hackmanita Eu vou pegar bem aqui Que aqui com certeza eu pego Pois é, né Tu também tá fazendo tanque, né Eu só uso a armadura que aumenta meu dano e defesa elemental E o dano físico é menos que a média da armadura pesada Mas Mas ainda é ótimo Reduz o custo da mana Hum É, tem umas armaduras que tiram, né Mas a armadura pra mago seria mais interessante, não Porque Dá menos ainda, mana A não ser que você não use tanta mana assim, né Eu não sei nada de mana Esses bichos seguindo, o cara é chato, hein Tá ali o outro Ziggurati Vou logo lá E dá pra segurar o... É, mas o pessoal falou que o mago no Dark Souls é roubado, né Pelo menos me falaram aí Eu não sei quem foi que falou Não precisa ir atrás de Hackmanita antes do Lich Pô, tá falando por causa da arma, Bramas? Acho que não precisa mudar minha arma antes do Lich Mas eu queria pegar o escudo, hein O escudo deve ser muito louco Agora eu fiquei feliz que eu vou usar essa pedra do Kizar, ó Mas tem que manjar dos Doge Pois é, eu prefiro manjar do escudo do que manjar dos Doge Vou falar a verdade Doge é legal, mas o cara demora pra pegar Eu não sei se é... Mesma coisa do Dead Cells, véi Dead Cells era... Dead Cells é... Não é normal aquele game ali, véi Dead Cells eu tava... Eu já tava, sei lá, parecia um robô jogando já Desviava dos bichos tudinho Mas mesmo assim era difícil Não sei nem como é que eu zerei Dead Cells, véi Sério mesmo Eu pensava que eu não ia conseguir No Dead Cells tem esse esquema, né Você usa Doge, mas você pode usar Shield E tipo, Shield é muito bom Mas só que... Ixi, são dois, ó Deixei um subir aqui Eita, não ataca não, filho Sim, aí no Dead Cells o... Tipo assim, você tem um Shield, né Aí se você tirar o Shield Você pode usar outra arma Massa Só que você tem que se acostumar com o Doge Aí é foda, viu Esse bicho tem um range muito alto, saca? Caramba, ele derrubou Ai, 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 ai Morri, morri Nossa, eu quase morri, véi Acertei o cara e dei dano, véi Como é que pode? Não quero gastar minha expulsão, não Deixa eu tomar essa daqui Armaduras mais avançadas ajudam muito na estabilidade E o Shield em especial só diminui a... A perdade de estabilidade segura de projéteis Pois é, mas o Shield também tem o esquema de, tipo assim Esses bichos aqui que atacam... Não, esse daqui não Essa arma que eu tô, que ataca muito perto Com o Shield ajuda muito, saca? Eu consigo chegar perto de boa Olha o bicho bugado Vem pra cá, filho Aí tá trolando, né, véi Eu não uso Doge, não, ó Também não uso, não Morre? Como assim, Alceu? Não vou morrer Olha só o bicho bugou Vou matar ele assim Uma porrada de vez Não assim, véi Olha só Bizarra essa batalha aqui Batalha mais bizarra do jogo Vou anotar o bug, né O bicho aqui Fazendo speedruns Bato com spray Vou dar um chute Pra soprar, vai ser ele cai Correu Toma Engraçado Vamos ver o que é que tem aqui de bom Covarde vive mais, né Aqui nós não somos covardes Nesse game nós somos Grandes estrategistas Olha Baúzinha não amamentada de graça É bom Poção de brumas Quero não Esmeralda grande Quero sim Verniz Caraca, esmeralda grande, véi Armaduras das cinzas Armadura das cinzas Olha, essa armadura tem 30 de defesa também Deixa quieta aí O que é que tem aqui? Um grande nada A esmeralda A esmeralda só vem quando a gente não precisa, saca? É desse naip Não abri aquela porta de esmeralda não Mas em compensação Eu botei a esmeralda que eu peguei depois Na porta dos gigantes que tem Aí tá faltando só a racemanita pra poder abrir Eu vou procurar ela agora Já já Teve até bug pra conseguir esse baú O bug não foi porque eu quis não Eu matava o bicho, hein Tava safe Tava safe, ó Ai, fude Foi de graça Foi gratis esse baú aí, véi É só isso que tem aqui nesse Nesse zigurati, véi? É possível Caraca, limpeza o zigurati aqui, ó Usa lá naquela porta Eu posso ir lá abrir Eu tenho que voltar no mapa ainda Algumas coisas O... O Cersoneso tem uma missão lá Do cara que tá consertando a parada da água Seria bom consertar Zigurati concluído Tu matou um lit Não é pouca coisa, não É, o lit foi Foi doido, viu? O lit foi Acho que foi o mais difícil até agora Porque não deu pra botar Armadilhazinha Eu vou fazer assim Eu vou vir pra cá Nessa parte aqui, ó Vou ver o que é que tem De bom De bom Aí eu venho aqui no Torre da Cabala Pra ver E nessa pedreira de Jade Ai, caramba Que susto, véi Meu Deus Precisa ter o lit, véi Deixa daqui, mano Vai dormir Deixa eu ir lá Esse desenvolvedor é dos meus Eu faria Eu faria um mata Com uns bichos muito foda Na entrada Só pro Pra eles perder tempo explorando Pois é Não, mas esse Esse bicho aqui é desse jeito mesmo, véi Na verdade Você não sabe, viu Alceu Quando é que você vai enfrentar Vai ter um desafio aqui ou não Do nada Aparece um bicho Bizarro Tá falando lá Aquela montanha da Montanha lá Que eu esqueci o nome Aquela montanha lá Do Zelda, né Igualzinha a montanha do Zelda Não, mas bem aqui no meio, ó Aqui nesse meio aqui Tem três cristais Ou é quatro Provavelmente eu pego Uma hackmanita lá Ou duas Tem que pegar três Na verdade Pra fazer o escudo, né Isso, é Do confluxo Altar da cabala dos ventos Só pra ativar mesmo Só pra frescar aqui Ativei Tem mais nada aqui, né Vamos aqui pro Pro leste Pro leste não Pro oeste Só pra ver o que é que tem Nessa região aqui Dar uma leve explorada Deixa eu me bufar Que eu tô Sabe quando você mata um bicho Se o ego vai lá pra cima Aí você esquece até de tomar água Pode não, viu Tem que beber água Tem que comer canapé Caraca, eu ainda tô com Um buff da cama, velho Como assim? Eu dormi lá na Lá na Sei lá, onde foi que eu dormi? Caraca, velho Vou já ter que fazer mais Deixa eu ver como é que tá Meu peso aqui Eu acho que eu vou começar A pegar aqui uns mamãozinhos Aqui, uns melão Pra fazer Geleia Vai acabar me bucando a pé Será que Aqui não tem mantícora Nesse mapa não, né Mais uma mantícora Pelo amor de Deus Aquela mantícora real também Foi paia, viu Eu até morri Na verdade Ela morreu depois que eu morri Olha só como valeu a pena Voltar lá pra cidade Pra pegar os buff, né Depois eu matei o Lich De boa Aparentemente Tem nada aqui Mas tem uma Uma ruínazinha Bem aqui O verniz de luz De luz De energia Eu não vou precisar mais, né Porque o Lich Ele é de De luz, né O que é que é forte contra luz? Pedra? Pedra? Não tem nada a ver Pedra, não tem pedra, né Gelo, né Sei lá Na verdade É térreo, né Eu acho que é térreo É bom contra Contra aquele Lich Vamos ver o que é que tem Aqui nessa construção Um pequeno hotel E paládio Olha o paládiozinho aqui Bom demais Safirazinha Contra a luz É a Celesc Celesc? Celesc? Contra a luz Eu vou botar o óculos escuro Veneno vai mais? Eu acho que eu tenho aqui Sempre falta quando precisa Pois é Eu tenho o veneno aqui Ah, tenho não É esse daqui? É o tenebroso? É Tenebroso é o veneno, né Pelo menos eu tenho alguns Eles não são resistentes Contra veneno, não Não, veneno resistente Era esse daqui, né Central elétrica Ah Central elétrica Agora que eu entendi O que é que é essa elétrica Peraí que eu acho que eu esqueci uma Uma coisa aqui Deixa eu ver aqui rapidamente Eu tinha a impressão de ter visto Uma ruína bem aqui, ó Dando etéreo, né Agora eu tenho que lembrar como é que faz o etéreo O etéreo Lembrar aqui É Obviamente O vinho, né De Gabgar Gabgar Eu vou pegar na cidade É só lembrar Hidratação O poder da hidratação desse jogo é impressionante Ok, aqui não tem nada Quer dizer, já peguei o que tinha aqui Vamos pra essa pedreira de Jade, né Olha só o mapa ficando verde Que lindo É um verme total nesse game Caraca, já é o quarto mapa, véi Que a gente tá fechando Caraca, é muito mapa, viu, brother Aí eu não sei se o Eu sei que tem um mapa a mais, né Mas eu não sei se o outro DLC Tem outro mapa São dois mapas a mais Mas eu acho que era só cinco E aí, é bom o seu Minit? Tu fechou? Pô, fiquei curioso nesse game, hein Eu fiquei mais do que no No Plague Tale Porque o Plague Tale eu sei que vai ser foda Mas o Minit eu olhei assim O bicho, parece ser legal esse game aqui Sabe quando você não tem expectativa no game? Ah, tá O Pedra de Mano O verniz O O vinho, né E a coisa que vai fazer Esse daqui Pra cá Deixa eu ver aqui É como um Zelda? Sério? Que massa É tipo Action RPG? Diga assim Action, né Não sabia não Pensei que era Pensei que era tipo Puzzle aquele game Mas mais legal ainda Pedreira de Jade Cadê você? Nossa, esse buff da cama Dura muito tempo, velho Não vou dizer que isso daqui É a Pedreira de Jade É possível Não, é ali, ó Eu tô mais em cima O de Super Nintendo O melhor Zelda Hum Foi o primeiro Zelda que eu joguei Foi o de Super Nintendo Link to the Past Muito bom Nossa, peguei dois ainda E pensar que eu morria Para as hienas Vocês morriam Para as hienas? Eu morri para a hiena Várias vezes E agora A gente tá matando Um Lich E pensar que eu era Apenas um cara Que tomava conta Do farol Endividado Eita, que susto Realmente eu faço A minha luta é como Se fosse o Homem das Cavernas É só Pa, 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 pa Tchau Morreu Olha, uma pedreira, cara Aí sim, ó Aqui deve ter coisa boa Deve ter pedras Pedra Mas podia ter um paladio, né? Para agilizar Paladiozinho Será que tem um acesso Aqui? A mina tem Pedreira de Jade Beleza Deixa eu só olhar aqui Ao redor Pedreira de Jade Vamos nessa Opa Mais uma pedra Sua picareta Sofreu muitos danos Pronto Começou, véi Ah, véi Que raiva dessa picareta, véi Tem que andar com duas picareta, brother Eu tô entrando na pedreira com uma picareta quebrada Pode não Deve ter picareta na pedreira, né? Não é possível, véi Eu passei uns cinco locais Que eu abri assim e tinha uma picareta Eu não peguei Era pra eu ter trocado, sabia? Tem que lembrar de trocar Deixa eu ver aqui Aqui, ó Uma parina velha Não O que será que tem na pedreira? Martelo de ferro Ou tornar em picareta de ouro Sério? Tem? Aí é doido, hein, véi Picareta suprema? Picareta de obsidiana? Esse jogo também tem inspirações Ah, pelo baú, né? Ah, pelo baú é troll Picareta só Se alceu, ó Só o que tem a picareta lá, né? Ele pega no instante Novo e usado Vendendo porção da mão Putz, esse lugarzinho parece que é grande, véi Esses lugarzinhos grandes me confundem Olha lá os caras, ó O cara tá se batendo, véi Pode não, mano Ah, não Ah, não, bicho Deixa ele se matar lá, né? Eu não vou entrar nesse negócio aqui pra morrer O que acontece é eu tomando um chazinho aqui Ficar de boa Batalha torando E o cara tomando um chazinho É bom, véi Chazinho de bold, hein? Essa é a pior dúvida do mapa Porque ela é muito grande Parece ser, né? Tem a aparência de ser horrível E também porque tem essa água, véi Podia aqui Essa água, véi Podia aqui é muito chata, véi Naquela outra dois Não teve como limpar, né? Seria uma boa, viu? Olha lá e vem Olha esse bicho me dando infecção, mano Você não tem vergonha na cara, não? Me dá uma infecção Ele vem só me dá infecção E eu tomei a porção errada Ótimo Ok Vamos dar uma exploradinha aqui Cara, mas eu to muito afim De pegar aquela arma, véi Vocês falaram aí Que a bicha tem 70 de dano Fiquei aqui tiltado já Essa duja aqui parece ser grande, hein, véi Opa, aí sim, ó Geleiazinha Dá pra fazer até um Canapézinho, ó Bom Canapé bom Ó, e lá vem água de novo Chato, véi Nossa, já levei duas aqui Boa, boa, véi, ó Tinha me esquecido, véi É uma boa pergunta, vamos ver Se dá bom A duolite mesmo, né? Ótima pergunta, na verdade Deveria, né? Na lógica, deveria ser top Deixa eu ver aquela aqui Eu nem botei pra ver, véi Caraca, eu nem botei pra ver, mano Será que tem um transmog não Nesse game? Isso aqui é bonita Essa armadura aqui, véi Curti pra caramba Transmogzinha era massa, hein Caraca, mas o cara pega isso aqui O cara fica o rei do veneno, viu, véi O cara ser mago Pegar isso aqui Lutar contra o bicho lá É bom, hein Doideiro Gente, agora o meu peso foi lá pra se quebrar, ó Aí é, pai O peso foi lá pra se quebrar, véi O que eu faço, mano? Vou jogar essa armadura aqui fora, mano Dá pra quebrar, será? Dá não A minha dá pra quebrar E a do outro não dá, véi Vou jogar fora Eu ia vender, né? Vou jogar fora, né? É foda, é foda Eu não gosto de desperdiçar dinheiro assim, mas Tem que ser desapegado, né, véi? Não pode, não Pode ficar assim, não Fazer o teste aqui, mano Agora é o teste do podão Vamos lá Vamos ver se essa bicha aqui é anti Podridão mesmo Dá pra tomar um banho, será? Olha o HP, o HP, ó Ai Aí sim, véi Nossa, que bom que eu vim com essa armadura pra cá Limpeza total, véi Tô levando dano, não, véi Se duvidar, eu até me curo Se eu usar aqui a bandana, ó Top demais Tu foi ilusar essa armadura contra o Lich Dourado? Mas tu era mago? É, o Lich Dourado deve dar um dano da porra, viu? E esses caras de raio, véi Esses caras de raio, eles dão um debuff Pra você ficar com mais dano Levando mais dano de raio É sem noção, véi Rapaz, imagina se o cara Assim, pensando aqui, né Se o cara pega E... Agora tem que ter cuidado Porque essa armadura vai me dar dano O cara pega E, tipo Vem pra esse mapa primeiro, saca? Eu não fui pra esse mapa Eu fui pro... Pro abraçar, né? Mas se eu viesse pra esse mapa aqui E tivesse que enfrentar o Lich Tu é doido, né, véi? Tava não, hein? Era GG Caraca, essa armadura é muito útil Pra essa dungeon, véi Tô impressionado Calma aí Deixa eu... Deixa eu ver aqui a parte mais baixa Certo? Depois eu volto pra ver aqui a outra Eita, 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 eita Eita, morri, eita, morri Eita, morri Escudo, isso... O escudo tá bugado, véi Outro escudo, desgraçado Isso Não vou morrer de coisa Mas vou morrer de degradação E o HP Filho da mãe, viu, mano? Boa! Caraca, vai na hora, véi Ele se bateu um pouquinho, né? Que sorte, véi Era pro cara poder dar tame nesses bichos O bichinho até que é bonitinho Besteira aí, rapaz Zoada aí, rapaz Deixa eu voltar aqui pra baixo Foi bem aqui que ele apareceu? Foi? Nem sei onde foi mais Ah, sim Eu ia pegar essa pedra aqui, ó Aí ele veio correndo lá por trás Rapaz, o cara com a... Com essa armadura aqui Pode até tomar água repugnante Que não dá em nada, viu Cara, fica de... Acho é bom E vai vir outro Bora Eu vou jogar com você Caramba Ele me derrubou Beis covarde, viu, véi Tô sem... Tô sem estamina, véi Pera aí Tem que ser rápido aqui, hein Eita, eita Tô sem poção Ai, caceta Morri Sem poção de HP Sem poção Vou morrer Morri, morri Morri não Nossa Olha só, véi Meu HP Do jonzinho Do capeta Vé, essa aqui Tá, calma Nessa hora Não tenho poção de HP, véi Mas tenho como fazê-las Se eu tiver madeira Não tenho Falta uma madeira, ó Não tenho Não tenho fogueira aqui Eu vou ter que ficar aqui Sentado Recuperando no HP Eu poderia me ter Me bufado, né Só aceita, viu, mano Esse item aqui Cajado do leite de Jade Opa, opa, opa Fila, fila Desgraçado O cara deu a volta, véi Eu tava olhando pro outro lado, mano Ah, véi Trolo demais Era pra não ter dormido, véi Esqueci que eu podia dormir Eu fui olhar aqui o zap, véi O zap, mano Foda, ó Peraí, só um segundo Pronto Caraca, morri pro zap, véi Aí dá pra fazer cozido de carne Mas não tem que ter carne, não Nossa, ainda bem que eu tô na dojo, ó Sério mesmo Deu bem que eu tô na dojo, véi Ah, mas eu não tenho como fazer cozido Que eu tô sem É, mas deixa eu Deixa eu vir pegar aqui uma madeirinha, né Aí também é putaria Eu já tô tranquilo com essa dojo aqui Tô tranquilo porque eu tô com essa armadura E não vou levar dano de coisa É, eu matei um monte já Tá safe, é só mesmo Aquele bicho ali é chato Ele dá muito ataque seguido E derrubo o cara Não tô com essa Não tô com minha armadura, né Mas não tem condições de entrar aqui Sem aquela armadura Sem essa armadura aqui não, viu Na boa Até o zap mata o cara Nesse jogo aqui, véi Pode nem olhar Deixa eu pegar logo aqui mais uma Pra poder eu ficar com a bicha na mochila Pra emergências O que é isso? Eu tô bebendo Ah, é a água, véi Tu tá doido, véi Ah, não, mano Aí é putaria, viu Eu bebi a água, véi Pai do céu Ainda bem que eu tenho porção O que foi que aconteceu, meu chapa? Ó o capacete Cadê o capacete, véi? Quebrou, foi? O que é isso, véi? A água do pântano derreteu o capacete Quando eu bebi? Que loucura é essa, brother? Eu joguei fora? O que foi que aconteceu, véi? Não entendi Não é possível Eu tava com o capacete Quando eu acordei? Que loucura foi essa, véi? Caraca, o capacete sumiu, véi Que loucura, brother Que loucura, mano É brincadeira, véi Isso aqui é brincadeira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu devo ter bebido a água E deve ter derretido o capacete Só pode, véi Sério Que loucura Que loucura Tá, eu não ia usar essa armadura, né? Menos mal que não foi a minha, né? Mas não era pra ter bebido a água Eu tava apertando pra pegar a árvore, tá legal? Só que como tava muito perto da água Caraca, mano Que loucura, véi Meu Deus do céu Como é que acontece um negócio desse comigo, mano? E foi triste aqui Cara, eu perdi o capacete, véi Do, do lit Devia valer uns 700 conto essa parada aqui Se tivesse autosave aqui Eu dava um load agora Sério mesmo Mas não tem? Essa bosta Que puta agora Foda Isso Muitas porções Que triste, mano Tô triste, véi Tô indignado aqui Que eu perdi o meu bichinho Vamos lá, véi Vamos matar aquele bicho ali Pelo menos eu tô com o resto da armadura ainda Ai, véi Que triste, ó Tava bonitão, véi A estética é foda, né? Tava bonitão com a armadura completa O cara foi beber água do pântano Derreteu o capacete, mano Como é que pode? Não faz o menor sentido, tá ligado? Eu ainda acho que o capacete deve ter caído Eu ainda não percebi quando eu acordei Se eu tava ou não com o capacete, né? Engraçado Vamos lá mais uma vez Dessa vez eu vou olhando aqui em cima Ah, tá aqui, véi Caraca, que louco Que loucura, brother Que loucura é essa, mano? Como é que eu dropei o capacete aqui, véi? Tava louco, brother Não, não tinha Véio, não tinha o menor sentido O cara beber água do pântano E derreter o capacete Que loucura, olha só Tá de brincadeira, brother Que susto, véi Que susto não Eu já tava decepcionado já Deixa eu olhar aqui em cima Pra mapear aqui Mentalmente Tá porra, quase cair Mentalmente essa mina Essa mina Teus túneis É da hora Teus ginão Violão Vamos ver aqui pra cá O cara tem que usar a mente aqui, viu? Sério mesmo Não tenho mais nenhuma poção verde Não tenho, não Tá safe Ué Eu tomei Eu comi o canapé Mas não ficou o buff Que estranho Agora foi Cadê o bichano, véi? Queria matar logo ele Que eu tô com o buff de raio aqui Ah, eu tava naquela encruzilhada Ele apareceu Não foi chatão Tava bem por aqui Vou sair correndo aqui Igual um maluco Ué Troglodita Os troglodita eu já matei, né? Já fui aqui nessa parte Posso poder demorar rodando aqui Pra poder me ligar, viu? Olha, temos um grade aqui Não abre aqui Eita, que susto Vem pra cá Vem pra cá Ele mata pela porta Esse aqui chama-se estratégia Vocês já usaram essa estratégia? Caraca, eu pensava que ia morrer Caraca, eu pensava que ia morrer Temos um problema sério aqui, mano Eu só tô com uma Atadura E se eu encontrar outro bicho Descer e me der sangramento Eu vou morrer, velho Vou ter que procurar umas vestes Pra rasgar Ah, mano Eu vou coletar essas carnes, né? Essa carnezinha dos bichos aqui Ajuda Pano Bom Ótimo Fiz mais uma Deixa pra quando aparecer o bicho, né? Tem muita coisa aqui pra procurar, velho Não, aqui eu já vim Mas eu tenho que ficar rodando, cara Senão eu não vou conseguir Assimilar aqui na minha cabeça Um monte de tralhas Tô levando dano, a impressão Tô levando dano ainda, viu? Desse Dessa água O negócio é que eu não tenho é Um palágio Não tenho mais poção de Veneno De brumas, né? Brumas não, de degradação Olha, ali tem uma alavanca, viu? Beleza Tem uma alavanca ali Como chega ali? Dá uma olhadinha aqui Tá, aqui não é Então só sai Pelo menos eu tô levando dano bem devagarzinho Se achar aquela perna de povo Faz ragu Tumorraiz Tá Eu acho que eu... Eu não tenho não aquela perna? Tenho não Ah Minhas 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 Mocotopode Ó, tem uma roupa aqui pra eu rasgar Começar A sucatear os materiais aqui Cuidado pra eu rasgar a minha armadura, né? Xiii, aí sim, hein? Rasgar essa armadura ia ser bom, viu? Ficar feliz, viu? Ficar bem contente Ai, ai Cara, tô 100% perdido aqui Vamos dizer assim Que é chata mesmo essa dojão aqui, viu, velho Caraca, muito chato, bro Deixa eu assar essas carnes aqui Porque eu vou Ainda bem que eu fiz uma fogueira Mano Tinha um esquemático aí Que o cara Eu vi o cara falando Faz um monte de fogueira Pra mostrar onde é que tu foi Onde é que tu não foi, ó E deixa todos acesos, tá ligado? Engraçado O cozido Ah, essa carne aqui Ela é melhor, né? Com sal É melhor É porque eu recupero meu HP Bem que seja devagar Ih, vomitei Você não conseguiu se conter Agora eu consegui Olha a porção aqui, ó De veneno Beleza Bem, pelo menos eu tô me curando aqui Aos poucos Eu acho que não vou explorar mais lá embaixo Mas eu sei que tem uma porta Que tem que ser aberta, certo? Vamos botar em semente Opa Tem que abrir uma porta Eita, caracas Olha só Ow Ow Nossa, que HPzinho ruim Na moral Deixa eu fazer mais bandana aqui A bandana ajuda bastante Também tem a opção de dormir, né? Lembrar disso Ó, já achei um caminho de volta, hein? Um caminho de volta Pra cá Por cima Ok Que é justamente caindo no buraco, né? Mas eu não quero Pra cá eu não vim ainda Vamos pra cá Quer dizer Não vim assim, né? Não desci por ali Eu acho que eu já matei os bichos Tudo de daqui, sabe? Só questão de exploração agora Aqui é aquele buraco, né? Ok O buraco vai dar em cima Massa Fogueira aqui Então já vim por aqui Falta aquela passagem Ó Não vim aqui ainda Madeira Tem tipo uma fogueirinha aqui Tem uma descida bizarra aqui E pode ser pra lá Ué Não lembro desse canto aqui não Ó Olha isso que vem ali embaixo Ué Só o sentido mesmo Só se for por aqui, ó Mas aí eu tô com medo de morrer, ó Não Tem uma madeirinha aqui, ó Caramba Ah, não A madeirinha é mais Não Era o que eu pensei Deixa eu comer esse bichinho aqui Putz Como é que eu chego naquela parte de madeira? Naquela parte de madeira Em cima Tem um Será que é aqui embaixo, velho? Foda Essa água aqui é foda, velho A parte de madeira Em cima Tem tipo Ó Esse canto aqui não vim Tem alguma coisa ali, velho Ah, isso é só os trogoditos Pano Bom E outro pano Bom Baú dos trogloditas Ah, minha picareta quebrou, velho Beleza, hein E como eu previ Uma mina Não tem picaretas Tchau, picareta Picareta A picareta tá perfeita aqui, ó Picareta perfeita Mas tá quebrada Tá certo Ok, mais um canto que eu não sabia que tinha E já resolvi Ó, opa Esse canto aqui eu não lembro não, hein Muita calma Nessa hora Tem uns ólevos aqui, ó Uns ólevos Caraca Caraca Que canto grande, velho Essa caverna aqui é muito louca Achei Caraca Que sorte, olha só É isso O que isso faz? Achei o canto Nossa Como é que eu achei esse canto, velho Muita sorte, viu Função climática Quero não Muita sorte, velho Tá, aí Aí, tipo assim Uau É Apertei aqui a parada Ok Aí, tipo Tipo assim Tem aquele portão, né Agora cadê? Sei não Mas era aqui por baixo Era aqui não? Não, meu Deus Quase caí Vamos lá, mano Vamos lá, man Era pra achar essa porta, viu Eu sei que era, tipo Subindo uma escadinha assim Uma rampinha Subia a rampinha E achava essa porta Que eu vim daqui E aqui é aquele canto lá Que tem um cara Complicado, viu Deixa eu ver aqui o mapa, né Deixa eu olhar aqui o mapa Olha que mapa lindo, mano Top Esse deve ir por aqui, ó Acho que é por aqui Esse negócio aqui, ó Estranho Mas se foi Muita sorte, viu Vixi Que loucura Que loucura Ah, deve ser aqui, né Não, não é por... Ah, é aqui mesmo Aqui eu matei o bicho Espera aqui a porta Aí eu dizia assim Caraca, que canto é esse, né Que loucura Escudo demoníaco, man Oh my god, man Escudo demoníaco de Zorn Uma posse incomum Do grão caçador ancestral A magia usada para encantar Este escudo dissipou há tempos Mas sua artesania Artesania Continua excepcional Deixa eu ver Se o bicho é bonito mesmo Que escudo feio, véi Mas é top, viu Porque é forte É pequenininho, véi O escudo Não dá pra defender isso aqui Nada não, mano O cara dá uma flechada Pega Tá de boa Vamos lá, baluzinho É nóis, vai Isso aqui é bom Isso aqui não é bom Não, não É É Acho que fechou, hein Ó, tá com cara De que tem coisa aqui, véi Putz, peguei um baú Peguei um escudo massa Mas, né Eu vou trocar de escudo já, já Deixa eu pensar É Isso aqui Top, véi Massa o escudo Gostei E é isso aí Mais uma dungeon fechada Vamos embora Pelo amor de Deus Não aguento mais essa dungeon Deixa eu botar uma fogueira bem aqui Só pra dizer Dizer que eu já vim aqui Cara, eu tive que usar a técnica da fogueira aqui, viu Sério? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma poção aqui Acho que eu tô sem besouro, né? Deixa eu ver aqui os besouro Cadê os besouro? Besourinho? Cadê o besourinho? Besourinho Tem não Só tem esse daqui Não sei quantos mil besouro desse aqui Nossa, acho que eu vacilei aqui Tá de boa, bora nessa Não botei nada aqui não, né? Não Fechou, né? Essa caverna aqui Massa Usamos a armadura do lixo Ela não foi pegada em vão Eu ia sofrer muito nessa caverna Se eu não tivesse a armadura do lixo, viu Sério? Muita sorte Eita Vai, vem Come aí Nossa Matar esse bicho aqui logo Que ele dá Barra de cogumela Essa daqui Agaricus Pra poder recuperar a vida Nossa, velho Ainda teve o desafio final aqui do bicho, velho Troll Engraçado, né? Esse bicho tava onde, velho? Bizarro Pegar pra cá Eu não encontrei a outra, entre aspas, saída, né? Ah não, minto Encontrei sim Todas as três É, saída que eu falo é aquelas meio que Não é a saída, né? É meio que a parte que você Assim que você entra tem três caminhos Então eu já andei os três já Agora de novo aqui Agora eu vou ter que encontrar a saída, mano Meu Deus, mano Como é que pode? Deve ser pra cá Não, pra cá não Pelo amor de Deus Volta Ainda tinha um dinossauro, né? Meu Deus do céu Volta Meu Deus Parar aqui pra comer alguma coisa aqui Senão eu vou morrer de fome, man Meu último canapé, velho Foda Ah, velho Vomitei Caralho Essa doença é muito chata, velho Você não pode comer nada, brother Muito chato, mano Eu tô dando volta, é Tô andando em círculos, tá ligado? Olha só, velho Que agonia Deve ser pra cá Não, aqui é o baú, né? Meu pai do céu, velho Eu encontrei a saída várias vezes Agora eu não consigo mais Será que é aqui? Opa, é aqui, ó Ah, então aqui é fácil É só vir pra cá E descer no buraco Ué Meu Deus Que loucura, mano Tô sem HP Vou morrer pra essa Essa bosta aqui Dessa bicha Tô sem HP, velho Tá de brincadeira Com o MyFace Vou ter que dormir pra poder Vou ter que sair dessa água aí Apojo Cara, eu tô Eu tô no loop infinito Me dá uma saída Por favor Me dá uma saída Por favor Achei Achei e vou morrer Morri Morri, velho Morri 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 não Morri Caraca, eu não morri Por causa da carne Tá ligado? Nossa, velho Que sorte, viu, velho Caraca, meu HP, velho Vou dormir aqui, peraí Cadê o... Aqui Tem que dormir Tem que dormir HP tá... Nossa, foi por pouco, viu Acho que eu nunca cheguei Tão perto da morte Ah, pedreira de Jade Foi... Foi trash, viu, velho Aconselho A vocês Amigos Da pedreira de Jade A usarem Uma roupa Anti-radiação Aqui Como essa que eu estou Que não tem condições Impressionantemente difícil Essa parte Cara, eu teria demorado assim O triplo Se eu tivesse vindo pra cá Primeiro Depois pra... Pro boss lá Nossa, eu tô com sede Mas eu tô sem água Não tá de boa Tá, não vou voltar mais Pra aquela parte de baixo Não, vou Morrer Ah, não, não Sai daqui Não vou descer nem a pau Deve ter alguma saída por aqui Não, não, não Fila, fila Quase Ah, meu Deus Tudo leva pra água, velho Tudo leva pra água É o jeito, né Eu acho que eu vou tomar Poção elemental aqui, velho Não, dá pra ir Pensar aqui Vamos embora Cara, por que Que eu não acho a saída Achei Caraca Ainda bem Aleluia, velho Caraca Que mina Que mina Que mina Top Consegui Pô, massa Pegamos um escudo nessa mina aqui Não esperava de pegar escudos Não tinha esperança de pegar escudos Antes de pegar meu escudo master De Kizar Nossa, quando eu pegar a massa do Kizar Vai ser doido, hein, velho A bicha é 0.8 de velocidade Mas deve ser um dano Daqueles, viu Porrada na cara Negócio é acertar, né Será que eu faço primeiro o escudo? Eu vou fazer primeiro o escudo Porque se não der pra fazer outro Que eu acho que dá Mas se não der Fazer primeiro o escudo Que o escudo é mais importante Pra defesa, eu acho Aleluia Consegui Beleza Pedreira de Jade Tá ok Tudo ok aqui Aqui tem uma chave, né Que eu não consegui ainda Aí eu vou passar por aqui Pra ver o que aqui tem de bom Vou pra cá E vou pra cá Pra poder pegar o Hackmanita O Eremita ensina a enfudir a arma com o vento Mas usa mana, né, não? Ou não usa mana Eu vou passar por aqui Mas usa não te sete um e-mail Então eu vou passar por aqui Eu vou passar por aqui Então eu vou passar por aqui E pra cá E pra cá Fiverr Obrigado.